A Polícia Rodoviária Federal atendeu uma ocorrência às margens da BR-116 no distrito de Mucuri, em Teoflotone. Uma moto estava estacionada em um terreno desabitado e o mototaxista de 30 anos estava caído no chão. No corpo haviam marcas de disparos de armas de fogo. Deixa eu chamar o Fantone Peço para ele repercutir. Isso com a gente aqui, por favor, Fantone. Anny Comércio, esse crime aconteceu na manhã de sábado no distrito de Mucuri, na zona rural de Teoflotone, cerca de 30 quilômetros. Uma pessoa passou, viu a moto estacionada em um terreno baldio e ao lado dela um corpo. O SAMU foi chamado, pensava-se que seria um acidente, mas ao chegar no local viram marcas de violência e acionaram a PM e a PRF para fazer os levantamentos. A ocorrência vai ficar sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O que se sabe é que o mototaxista Emerson Batista da Silva, ele trabalhava para um aplicativo de transporte de passageiros em Teoflotone e foi chamado na noite anterior, por volta de 11 da noite, ele foi a última chamada dele e em seguida ele não mais foi visto. A família fez que tinha um protocolo de segurança, segundo a polícia, percebeu que ele perdeu o contato pouco depois de 11 da noite. Inclusive, os parentes foram até a polícia para poder, até a delegacia, para pedir registrar a ocorrência do desaparecimento dele, mas não foi possível a localização. Infelizmente, quando o corpo, quando ele foi localizado, aí já estava sem vida, já foi na manhã de sábado. Com marcas de tiros, a perícia esteve no local, fez os levantamentos e com relação ao veículo dele, não foi tocado. Foi levado algum objeto dele? Não. Então, a polícia trabalha com a possibilidade de um homicídio. Agora, o que se quer saber é quem e por que alguém teria interesse em tirar a vida do Emerson Batista da Silva, de 30 anos, deixou mulher, filhos. É uma situação complicada, Nicomédias, esse tipo de ação criminosa. O local não tem nenhuma câmera de segurança por perto e a polícia está fazendo os levantamentos, cruzando aquelas informações. Mas, mesmo assim, quem tiver alguma informação a respeito de quem ou por que teria interesse em tirar a vida do Emerson, ajude a polícia para que isso possa ser esclarecido o quanto antes. Vale ressaltar, Nicomédias, que segundo a Polícia Militar, não há histórico de crimes contra pessoas que trabalham no transporte de passageiros em Teoflotone, principalmente por aplicativos. Então, o que vai tornando essa situação mais estranha, por que mataram essa pessoa? E aí vem também aquele cuidado que a família tinha com o profissional que tinha uma situação, uma atividade de risco e tinha, mesmo assim, tinha um protocolo de verificação, de monitoramento. Isso é muito importante. Todos esses dados, Nicomédias, todos esses detalhes estão sendo analisados pela Delegacia de Homicídios para se determinar o que aconteceu, quem praticou esse crime, Nicomédias? É, vamos aguardar por ação, né, Fão Antônio?